Indisposto, sem energia, é sinal que você precisa de Forte Vite 6G. Forte Vite 6G é uma linha de polivitamínicos que dá mais energia e disposição. Tem o Forte Vite 6G imuno-active, pra aumentar a imunidade. O Action Power, pra mais concentração. O texto é pra maior disposição. E o Forte Vite 6G Femme, para beleza e bem-estar da mulher. Forte Vite 6G, a força de um polivitamínico completo. Ah, tá vindo tão bem. Aqui é lugar de gente feliz, bota ele pra correr. É lógico, aqui só fica gente do bem. Não esqueça, Bocó. Aumenta o volume, Bocó. Ah, que bom, tá chegando o Sanchoão. Vou tirar o fone, tá? Vamos comer canjica, vamos comer panonha. Vamos tomar um copo d'água e bater uma bronha. Que isso, menino, o povo tá ouvindo. As pessoas tão ouvindo. Mas porque não presta, é, porque não presta. Alma riei, alavantou, dedo na boca, dedo na venta. Alma riei, vai. Alavantou, dedo na boca, dedo na venta. É, complementa, vai. Eu hoje vou tomar cachaça, eu hoje vou dormir na praça, eu hoje vou comer panonha, vou comer panonha. E depois tocar uma bronca. Eu hoje vou tomar uma cachaça, eu hoje vou dormir no meio da praça. Depois que eu tomar todas, fica louca, você pode até comer o meu anel que é de graça. Eu hoje vou tomar cachaça. É não, gente, é brincadeira. Tem que pagar um real, pelo menos de graça. É, porra. Olha, de graça, tem bem no real. Vale gás. Anarriê, alavantou, dedo na boca, dedo na venta. Anarriê, alavantou, dedo na boca, dedo na venta. Lança, viu? Menina. Não é bom, né? Um porrozinho, não é? Vamos lá. Eu hoje vou tomar cachaça, vou ficar bebo, dormir na praça. Eu hoje vou tomar cachaça, vou ficar bebo, dormir na praça. Mas se eu pegar no sono, vou tomar um meu de graça. Pega no sono, vou tomar um meu de graça. Não me dependo uns cantos de centavo. É. O de bebo não tem dono. O de bebo não tem dono. Bebo não tem dono. O de bebo não tem dono. Mas você pode comer quando ele pega no sono. O de bebo não tem dono. O de bebo não tem dono. Mas você pode comer quando ele pega no sono. Anarriê, alavantou, dedo na boca, dedo na venta. Anarriê, alavantou, dedo na boca, dedo na venta. Eu hoje vou tomar cachaça, pois hoje vou tomar cachaça. Vou ficar bebo e dormir na praça. Ficar bebo e vou dormir na praça. Quando eu pegar no sono, vou tomar um meu de graça. É. O meu de graça. É. Vê no bloquinho sanguíneo. Vamos lá. Tem pamonha e tem milho assado. Mas o voodoo... Não. Diga não. Diga isso não, com o mestinho. Ele nunca não. Será? E tem pamonha e tem milho assado. Mas o voodoo... É um viado. Tem pamonha e milho assado. Mas o voodoo... É muito viado. Ele solta bomba, chuveirinho, solta traca. Mas quem come o roteiro e parece uma creme grave. O tome, o tome, vamos lá. Vai, vai. Nesse São João vou beber pra ter derrame. Mas depois que ficar bebeu com o meu cu de tampe. É. Zé, zé, zé. Zé, zé. Vai. Vou tomar cerveja na barraca. Na noite de São João tá com medo de zé, zé. Zé, zé. Ha, 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 ha. Eu vou tomar cerveja e cachaça na barraca. Depois que eu ficar devo com o cão de zé, zé. Zé, zé, zé. É. É. A na rie, meu filho. É São João. A testoulo. A na rie, a la vantú. Dedo na boca Dedo na venta Ana Riei Alavantu Dedo na boca Dedo na venta Ah, tava tão bom a quadrilha O que não presta Ei, o que não presta flui, né? Dá pra gravar, não é não? Ei, dá pra gravar E vamos nós para o segundo round It's time! Ah, bobasso É? Obrigada.